Pessoal, é o seguinte, a galera tá acelerando aqui no banheiro, como vocês podem ver, é uma combinação de dois tipos de material. Aquele material do fundo é um porcelanato, vou mostrar pra vocês certinho. Aquele material do fundo é um porcelanato retificado, ele começou nessa quina aqui, certinho, porque aqui galera, tem um 45, tá? Aqui a gente tá usando os niveladores Almodiplás, como vocês já sabem, a gente sempre usa. E aqui nesse box todo, e o chão, é um piso retificado com junta mínima, certo? Esses revestimentos da parede aqui, eles não são retificados, eles são bold, tá? Então aqui pessoal, pra ficar mais parecido possível com o revestimento retificado, aqui pedi a junta de 3mm no mínimo, tá? O cliente pediu pra gente dar uma reduzidinha nisso, o que deu pra fazer? Com o mesmo clips que a gente põe o nivelador, depois de quebrado, esse clips fica assim galera, fica um clipzinho, ó, quebradinho. O que a gente fez? Pra poder chegar no máximo possível, a gente usa essa parte do clips aqui, ó, como espaçador. Então ele dá uma junta aí de mais ou menos 1.8, 2.0, tá vendo? A gente vai usando as estratégias que a gente tem pra resolver a solução. Outra coisa que o pessoal sempre me pergunta, quando é revestimento bold assim, que ele é intercalado aqui, ó, no centro, você mantém a junta fechada no zero ou você deixa um espaçamento? Pessoal, tem que deixar o mesmo espaçamento, ó, que você mantém aqui, você tem que manter aqui, ó. Ó, mesmo espaçamento, tá vendo? Mesmo que você põe aqui, tem que ficar aqui. Porque pode parecer, mas essa junta aqui não é tão certa como parece não. Vou dar um exemplo pra vocês, ó, nessa peça aqui, ó. Ó, essa peça aqui tá praticamente encostada no zero aqui, ó, e como que ela abre no final aqui, ó, tá vendo? Aqui ela tá mais aberta e aqui ela tá mais fechada. Na hora de encaixar essas peças aqui, pessoal, você tem que ter um equilíbrio aí, e ir acertando elas pra ela ficar mais ou menos razoável e depois rejunta tudo, ó. E fica show de bola. Então a combinação desse banheiro ficou assim, ó. Redificado lá, redificado aqui. Essa preta já tá pronta. E essa preta tá pronta toda feita com esse revestimento imitando canjiquinha, só que bold, beleza, pessoal? Mas qual a combinação bacana? Um tom mais escuro com um tom mais claro, depois rejunta tudo isso aqui por igual. Fica show de bola. A dica pra vocês é, no redificado, eu recomendo o uso de revelador, ajuda bastante, tá? E nesses revestimentos aqui, ó, se o cliente quiser diminuir a junta, você pode usar o próprio espaçamento, ó, e vai adequando o espaçamento de acordo com a necessidade aqui. Aumenta um pouquinho aqui, abre mais aqui, fecha um pouquinho mais aqui, pra que no meio aqui ele fique mais ou menos razoável. Não tem como ficar 100%, 100%, porque o revestimento bold não é tão preciso como o redificado. Então você vai ajustando mais ou menos, vai levando ele aqui, abre um pouquinho de um lado, fecha um pouco do outro, depois de rejuntado ninguém percebe nada, fica show de bola. Ficou bem bacana aqui, ó. A galera tá mandando bala aqui, Tobias e o Davi, pra finalizar. Já estão com esse pronto. Aqui a galera do GES, tá fazendo o trampo deles também, ó. E aqui o Tobias, o Tobias tá sendo arretado lá, ó. Esse banheiro aqui, pessoal, não vai ter decoração, ele vai ser integral. Já foi feito o chão, vai virar todas as paredes no mesmo alinhamento. Não vai ter decoração igual naquele lá, não. Esse aqui vai ser todo liso, vai ficar bem bacana. Cozinha também já tá quase pronta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, cozinha, cozinha, cozinha. Aqui, cozinha já tá quase pronta, ó, vendo? Niveladores lá. Aqui, pessoal, mesma história de lá, ó. Aqui é um revestimento também, ó, ó. Que você tem que ir igualando. Aqui ele tá mais aberto, aqui ele tá mais fechado. Você tem que ir dando uns e virando uns 30 pra dar uma igualada nele. Mas também já tá praticamente selado já, ó. 45 feito, ó. Os 45 aqui feitos já, ó. Show de bola, o cliente tá muito contente. Finalizou em cima da porta, desceu. Tá feito o rock. Beleza, galera? Então, praticamente, finalizando aqui, semana que vem a gente já começa a gravar em outra obra. E você já sabe. Quer aprender todos os macetes, as técnicas, as dicas, tudo que a gente faz nas nossas obras? Entra no curso Os Legistas, se inscreve. Você faz o seu próprio serviço na sua casa, economiza com um monte de obra. E se você é profissional, já é pedreiro, já trabalha em construção, você vai especializar com cada vez mais informações. Muita coisa importante vem chegando no Brasil. A gente tem que estar antenado. E não deixe de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, beleza? Valeu, galera! Fui! 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 Obrigado.